Música Música Tá perto de você Música Pega porra Música Aí bode de CVQ Quem tá no piloto agora aqui é o Berninho Juan E é nós que comanda aqui o Morada Melhor Família do Gueto A gente não mexe com morador não A gente mexe é com vocês bando de CVQ Do caralho Brota aqui pra vocês voltarem de ré de novo Bando de lixo, bando de safado Bando de tirada puta Dá uma segunda bando aqui que é tudo um Caralho Quem tá no piloto aqui é o Música